Fala aí meus queridos, aqui é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E se você ainda não é inscrito, mano, clica no botão vermelho que tá aqui embaixo Clica no sininho também pra ativar as notificações e não perder nenhum vídeo Porque tá saindo três vídeos aqui todos os dias E se você não me acompanha nas lives, mano, eu faço live todos os dias lá no Facebook É só seguir, curtir a página, tá aí na descrição ou você vai lá no Facebook e procura João OFC Tô fazendo live todos os dias, às 8 horas da tarde, quero ver vocês lá E se você também curte vlogs, mano, eu tô com um canal de vlogs Onde eu tô postando vlogs todos os dias, a partir de hoje, voltei a postar vlogs todo dia Meu link aí na descrição, só clicar e mano, o seguinte, lançaram essas skins aqui Que na minha opinião são pelúcia, porque tipo assim, a jaquetinha ali é um cachorrinho Essa aqui é a skin do Rosnador, que tipo literalmente parece um carrocho Um carrocho? Um cachorro, mano, é literalmente muito diferente Então já vamos comprar ela aqui, mano, olha isso aqui, velho, olha a cara desse bicho E junto com ela também tem essa picareta que é a Britareta Ataque de novo, de novo, de novo e de novo Literalmente essa picareta, parece que tem uns efeitos aqui Nossa, ela tem umas turbininhas ali Mas enfim, mano, bora pra partida testar esse conjuntinho que eu tô bem ansioso Porque é bem diferente Agora meu local ali pra gente cair É... Nas minas matreiras e mano, tem umas argolinhas aqui que eu acabei tipo de olhar E eu passo por elas, o que acontece? Aqui 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 E aqui Bagulho louco, mano A gente fez um ponto, mano Caramba, velho Olha que engraçada essa mochilinha do cachorrinho assim Ih, mano, que da hora, velho Essa skin aqui é uma skin bem diferente Eu fico pensando qual que é a ideia que os caras tem pra fazer uma skin dessa, mano Porque tipo, na minha cabeça não tem lógica E, mano, tem muita gente aqui, velho Acabei de ouvir Tem muita gente aqui, cara Tô com você Matei dois Show, tô junto Peguei uma AK Peguei uma pump Por enquanto eu vou jogar KK Tem kit full aqui, mano Deixar aqui Tem frazã, né? Tem o quê? Frazã O que é um frazã? Mistura de frazã com fra O que é um fra? Não sei, mano Tô meio louco hoje Tô meio, meio biruta das ideias Igual esse meu cachorro aqui, mano Ele parece o Muttley Parece que fica assim, ó Parece o quê? O Muttley? Nada a ver com o Muttley, mano Nada a ver com o Muttley Nada a ver com o Muttley, o bagulho Muttley, Muttley É Comprar o barulho do Muttley Era o seu que dublava aí? Era Persegui Acabei de pegar uma Heavy Uh-huh É minha, cê tá ligado, né? Que é minha, né? Uh-huh Acabei de jogar ela no foguinho Ah, mano, é minha? Que você tá fazendo a caminhadora de The Ward? Que cor que ela é? Roxo É dourada Para de mexer Que eu sei que ela é roxa É dourada Dropa aí, vamos ver Aqui, ó É minha, mano Se você dropou a AK, fi Dá a minha A Heavy é minha Sua Aquile Não Eu te dou AK direto Ou Scar Nem se meu nome fosse Cosme e Damião Eu te dava Por que Cosme e Damião? Ah, não me pergunte, mano Quem que é Cosme e Damião? Tem o Pampi Azul, se você quiser Pampi Azul? É Por que você prefere Heavy ou Pampi? Não, mano, eu prefiro Heavy Mais da hora, né? Muito mais, louco O tiro dela parece um tiro de bazuca Vou falar pra você O que eu tenho, cara Pro vídeo 50 Eu tenho AK aqui, você quer? Azul, já tem Tem gente em bosque Eu acho Tem umas coisas Tem umas construção aqui Eu tenho certeza que não Que não tem Que tem Tem cara aqui Aqui dentro da sua casa A casa aqui tem cara Tá indo longe Tá aí dentro, parado Legal que tipo, eu mato o cara E mesmo assim eu não pego o loot Lógico, eu dei um HSzão no cara Esse é meu time Cadê o outro? Gostei Tchau, tá escutando muito passo Eu acho que o outro tá cravado aqui dentro também Vou entrar Será? Toquei a campanha e entrei Fim Não tô nem Sei lá, mano Tô achando que o parceiro Aos que não tá aqui não, hein Sei, velho Aham, tô vazando Como eu não tô tão bem de loot Porque o time é pronto Posso te aplicar ele Farma tudo E aí, truta Chora pro monthly Que tá na minha... Vambora Vamos ver o que tem aqui pra cima Fiz uma tatalajinha hoje, não Fez Meu bracinho tá doendo Muniçãozinha Até agora você não pegou o Globo de 50, né Eu tô tipo, falando com a parede Querendo dropar o Globo de 50 pra mim? Não Tô falando faz meia hora pra você Porque eu quero guardar aí Então cadê? Cara aqui, ó Aonde? Tomou cento e pouco de dano Tá, agora... Não, eu dei cento e pouco Deixa eu lootear Ah, você é muito bandido Não, eu só peguei um pula Ladrão Você pegou o negocinho dourado aí É, lógico que eu peguei Eu matei o truta Você acertei um HS nele de Eagle, mano Que coisa linda Tô de AWP, mano Isso aqui é Não, eu tô suave Tô suave no play Quero encontrar os parceiros aqui Vai um Globo de 50 pra você aqui, ó O Globo de 50 O Globo de 50 Tem cara Globo de 50 Entra aqui e toma Que nós mata os caras aqui, ó No buraco Ó, safe Verdade O cara lá em cima Nossa, ele morreu de queda, mano Meu Jesus do céu Vou lá lootear ele Meu Deus Ele tava solo? Tava Caiu direto Nossa, nem lascando Que ele morreu de queda Morreu, mano Ele nem viu Tipo, que tinha chão E ele pulou E morreu Eu tenho uma fogueira aqui, eu acho Aham Alguém não tem Hum, tem 90 Eu não tenho Eu não tenho, não tem não É, eu também não Achei que eu tinha Tem alguém pro lago? Acho que não Tem baú Vou lá pegar esses baú, mano Que eu preciso de uma corinha Eu acho que tem cara pra fábrica Na verdade Eu ouvi tiro aqui, mano Será? Ah, eu ouvi, mano A K nova aqui, se você quiser Tô com uma dourada Aqui, tem cara que sim Sabia que eu tinha escutado Onde tá os parça? Ah, tô vendo, tô vendo Tem 24 no skin da cowboy Mais 24 na skin da cowboy 71 na skin da cowboy 35 Se quiser, desculpa Tem 2 Lindo P90 dourada aí, ó Você quer escar dourada, mano? Se você quiser, eu jogo com a silenciosa Hum, não Você que manda Eu não ligo não Eu jogo com as duas Tanto faz Não, qual que você prefere? Tanto faz Qual que você quer? Fala! Eu tô jogando de AK Você vai jogar de AK? Aham Se eu te der essa daqui Você joga com essa? Já tô vazando Ok Coloca um pulo aí Tem 2 Eu já gastei 1 Tem cara pra esquerda Tem cara na esquerda Sim, sim Tretando Vai ficar dentro da safe Vamos pra safe Porém, é Bem aí mesmo Pegar esses caras aqui Eu não tenho mais Muito material Trota Eu tenho 800, mano Te dou metade Da minha madeira Só você vir aqui Nossa, a safe Tá bem longe Esse cara vai morrer Pra safe, mano Ah, não tem como Morrer mais, mano Pra safe Passa nesses negócios aqui Vai longe Tô ouvindo o tiro Aí Você ouviu? Não Quer material? Tô tentando ver Se eu encontro esses caras Ah, mano Eu acho que o cara vai morrer Olha eles construindo lá longe É, tô vendo Vou deixar eles vim pra cá, mano Que eu quero os itens Porque tem só um Matei O cara não tinha nada Tem nada Ele deixou ele bem meia boca Tem um monte de airdrop Caindo na nossa frente É você? Não, eu tô atindo no airdrop Tô tentando Uma maçãzinha aqui Pra eu me dar uma sustança Tem mais umas ali, ó Ih, tem cara aqui em cima Hum, cuidado aí, mano Tô comendo as maçãzinha aqui Pra eu ficar sem E já me viram Vou descer aí Vem pra cá Tô atrás de você Tô atirando a gente Eu não sei Eles tão achando que eu tô lá em cima ainda Eles não viram vazar É esses aqui, né? Do 858 Tô vendo Eles tão tretando com outros caras Surtei 50 Vai virar sanduichim, tá? Só pra você saber Se não for pra cima Daqueles ali É, o certo é nós irmos ali Rapidão Tem cara aqui, ó, mano Olha o tamanho dessa torre aqui, ó Sim Ih, só tomei, né? Pularam Você tá levando tiro da onde? Do aqui de cima Tô vendo Pra não chegar Brotei O outro tá aqui, ó Linda Tem heavy aí Tem heavy dourada lá embaixo Show É, gloom de 25 Tô tomando aqui já Tô me curando que dá Show Vou levar esses aqui comigo Joga silenciosa Ô, joga com essa daí Eu peguei três silenciosa Aonde tá heavy? Achei Kit full Usa Vou levar os globinhos Você quer levar? Tanto faz Você que manda Quer levar a globinha ou não? Eu levo Se der eu levo Vou ficar com o slot vazio? Não, então leva a bandagem Eu tô levando aqui já Ok, ok Os caras usaram essa pontona gigante aqui, tá? E foram reto Provavelmente Lá pra aquela florestinha É, são os dois que faltam São eles Só eles? Sim Ui, cadê? Eles sabem jogar Tão lá Ó o tamanho da torre deles Derrubei D22 D22 em um Cuidado não morrer pra esse cara Tomar um tiro Porque eu fiquei perdida Tomou 55 Acho que os caras não estão juntos não Então sim Trinta e três Esse aí caiu Matou? Aham Um deu de queda Cadê o outro? Tá aqui, ó No meio da construção Vou quebrar é tudo dele Tomou 33 Tô sem vida Matar ele na treta Não dá não, hein? Dá sim O parceirinho joga bem Ah, ele tá aqui, ó No meio da... Tô seguindo ele aqui Ué, não ia matar ele na treta? Ah, cansei Ai, mas é isso, rapaziada Vocês viram aí A skinzinha do cachorinho Muito bonitinha Muito fofinha Na verdade é bem assustador Mas acontece Enfim, oito killzinhas Tá razoável Tá da hora Vamos ver nossas estatísticas Ó, foi bem 41% Mas é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa o seu like Se inscreve se você não é inscrito E até o próximo vídeo Eu venho nessa Beijão, cara De vocês Um abraço E até a próxima Falou Tchau Tchau Tchau